Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos ao primeiro dia da nossa jornada no livro No Evangelho Segundo Escreveu Marcos. E como nós falamos ontem, só para recapitular, nós estamos começando uma jornada de campanha de leitura bíblica, um capítulo por dia. Você vai ler a Palavra de Deus e junto com essa devocional que você está escutando, você vai pensar naquilo que você está lendo, vai ler ou já leu. Então nós vamos começar hoje com Mateus capítulo 1. Eu não vou ler o texto porque eu quero que você leia preferencialmente antes, mas se você ler depois também, vale de qualquer jeito. O importante é não passar o dia hoje sem ler o capítulo 1 de Marcos, tá bom? Você vai orar a Deus pedindo direcionamento, Ele te ajudar na leitura. Você vai ler a Bíblia, você vai ver uma aplicação, o que o Espírito Santo está falando no seu coração, que você pode sair e aplicar a partir do momento que você terminar de ler o capítulo do dia. E você vai agradecer a Deus. Esse vai ser o seu momento devocional. Eu vou pegar o primeiro versículo, Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz, eu sempre vou seguir com vocês na nova versão transformadora. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Boas novas é o que nós chamamos de evangelho. Evangelho significa boas novas. Mas que boas novas são essas que Marcos está querendo contar? A palavra evangelho era uma palavra usada dentro do contexto político romano. Quando o imperador, o César, nascia, quando ele fazia aniversário, ou quando ele tinha importantes vitórias, né, nas guerras que ele travava contra os bárbaros, nas conquistas territoriais que ele fazia. Depois dessas grandes notícias, né, eram escritas num papel e os arautos do imperador iam nos quatro cantos do império para anunciar. Olha, eis as boas novas do imperador. O imperador está fazendo aniversário. Ou o imperador teve uma batalha muito importante que ele ganhou. Então essas eram as boas novas, principalmente de cunho político. E olha só, essa é a mesma palavra que Marcos usa para começar o seu evangelho, que não é um evangelho que fala das boas novas do mundo, que não é um evangelho que fala das boas novas referentes aos políticos ou referente a qualquer coisa que esteja relacionada ao nosso mundo. São as boas novas de quem? De Jesus Cristo. Então olha só que subversivo, não é verdade? Ao invés de usar uma palavra, as boas novas, que era usada só para se referir ao imperador, Marcos está usando as boas novas, a palavra evangelho, para se referir a Jesus Cristo, porque Marcos considera Jesus Cristo como o Senhor, o rei, o rei sobre César, o rei sobre todas as coisas, o rei que tem uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Quando a gente lê evangelho, a gente acha que o evangelho é uma simples biografia de Jesus, não é verdade? Quem gosta aí de ler biografia? Eu tenho várias biografias, tem muita gente que gosta de ler biografias de bandas de rock, biografias de grandes políticos, de grandes celebridades. E a biografia é escrita para celebrar a memória de alguém, ou para celebrar no sentido negativo, né? Por exemplo, as biografias de Hitler, de Mussolini, dos fascistas, dos nazistas, você lê a biografia para você não seguir o exemplo deles. Mas os evangelhos não são simples biografias que tentam narrar a vida de Jesus, falando do seu nascimento, que Jesus era um cara legal, que Jesus era um cara bom, um mestre. Não. O evangelho, ele fala da pessoa de Jesus, no sentido de apresentar Jesus como aquele cara que está acima de todas as coisas e que vale a pena ter a vida entregue para ele. Vale a pena você entregar a sua vida a esse Jesus que está acima de qualquer poder aqui no mundo. Essas boas novas são a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa central na história. Jesus Cristo é a pessoa mais importante que existe no universo. E é o tema do evangelho. Mas não é uma biografia normal, não. O evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Marcos aqui, tem o objetivo de mostrar que esse Jesus Cristo não é um cara especial. Esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filho de Deus é utilizado aqui no sentido que Jesus Cristo, Ele tem a ver comigo, porque Ele é a única pessoa que pode resolver com o problema mais grave que habita dentro de mim, que é o problema do pecado. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o Cristo que veio para redimir cada um de nós. Eu e você, Ele morreu na cruz do Calvário. Para isso Ele veio aqui. Essa é a gloriosa mensagem que Jesus veio anunciar. Meu jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos mergulhar nessa palavra de Deus, nessas boas novas de Jesus, que está começando hoje. Hoje começa a jornada em Marcos. Nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe. E que esse Evangelho, as boas notícias de Jesus, possa, durante essa jornada de 16 capítulos, impregnar no seu coração. Para que você possa olhar para Jesus, não como simplesmente uma pessoa legal, mas como Senhor e Salvador da sua vida, e como alguém que faz parte da sua existência, em todos os aspectos, em todos os momentos. Deus te abençoe. Até amanhã para a nossa jornada em Marcos. Tchau.